Ocupa levou esporte e arte a crianças carentes do bairro Petrópolis, aqui em Manaus. Pelo menos 30 crianças participam do evento, crianças, né? Pelo menos 30 crianças participam do evento, que ficou conhecido como Copinha. Então, árbitro e bola no asfalto. Jogar futebol na rua não é a bagunça que parece. A prática tem regras que precisam ser seguidas à risca. Estamos na rua Leopoldo Carpinteiro Pérez, comunidade de Mossoró, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. Boa parte dos moradores são carentes e a região sofre com enxurradas. Apesar disso, a galera entende muito de futebol. Estou jogando muito bom, dando mais manobras no futebol e estou me indo para frente um pouco. Vou chegar até o Neymar. Por aqui não tem FIFA, mas a Sara está de olho em cada lance dos meninos. Ela foi uma entre os responsáveis por criar o projeto Copinha Mossoró. O que mais acontece aqui são futebol. Futebol é a paixão de muitos brasileiros. Então, o que a gente teve foi a ideia de pintar um campinho e realizar campeonatos de futebol. Enquanto rola a copinha, aqui nesta área os artistas menins colocam a criatividade no papel. Todas as pinturas vão participar da ação Nosso Amigo Oculto, que vai trocar os quadros por presentes. De frente de cartazes de Papai Noel, que geram expectativa nas crianças em receber algo que elas pediram, a gente vai fazer uma coisa diferente. Eles vão produzir as obras de arte e essas obras de arte vão servir como Amigo Oculto. Vamos convidar o público em geral para participar adotando essa obra de arte em troca de presentes para essas crianças. Vão colocar o nome e a idade deles. Então, quem puder colaborar e adquirir essas obras que são exclusivas dos artistas que estão ali, são 20 artistas de mirins, pode entrar em contato com a gente na nossa rede social, arroba Arte Ocupa, ou no nosso site www.arteocupa.com.br. A primeira edição da Copinha foi feita no dia 28 de novembro, após a partida do Brasil na Copa do Mundo. A pintura da rua foi feita com a ajuda da comunidade local e com o Greenpeace. A ideia é premiar todos com bolas e os melhores com medalhas. Tanto a arte como o esporte é muito importante para as crianças, para a formação das crianças. Eu acredito que a cultura, o esporte, principalmente o futebol no nosso país, ele tem uma potência imensa de distanciar os jovens de espaços no qual eles não têm um futuro, no qual eles não vão ter oportunidades de realmente crescer na vida, de desenvolver. Então, eu acredito que sim, tem um potencial imenso.